Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos tá comentando aí sobre os últimos preparativos do Flamengo pra esse confronto contra a equipe do Bahia amanhã, né, no próximo domingo, às 6h15 da tarde, com transmissão do Premier Futebol Clube, vamos tá comentando aí também sobre a Globo, rapaziada. Pois é, em mais uma ação da Globo, a Globo adiou o jogo do Flamengo contra a equipe do Grêmio, que seria no dia 27, agora tem uma nova data, a gente vai tá comentando aqui e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, meu parceiro, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, dá essa moral pra nós, vamos crescer ainda mais esse canal aqui, vamos bater a marca aí dos 700 mil inscritos, estamos com 650 e poucos mil inscritos aí, então ajuda a nós, se inscreve aí, assistindo o sininho da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram, os dois links, tanto pro Twitter, tanto pro Instagram, estão aqui no comentário fixado no vídeo, fechou, tranquilidade? Então toca aí, meu velho, tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. E o Flamengo preparou, tá fazendo os últimos ajustes aí pra enfrentar o Bahia nesse próximo domingo, né, conhecido também como amanhã, às 6 e 15 da tarde, né, as pessoas relatam que existe uma clara evolução física no time do Flamengo, né, com todas essas semanas livres, né, depois das eliminações precoces nas competições da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, tem surtido efeito, né, essas semanas livres, essas semanas que os jogadores do Flamengo puderam treinar de forma mais indicável, digamos assim, né, então vamos ver se a gente já vê um Flamengo melhor do que a gente viu na partida contra o Bahia e na partida contra o Botafogo também. Sobre a provável escalação do Flamengo, como eu já comentei com vocês aqui em ocasiões anteriores, o Rogério Senna pela primeira vez deve repetir a escalação, né, com o Diego Alves no gol, né, de contrato renovado, tudo certinho, tudo bonitinho pra ele ficar no Flamengo, é, Natan e Rodrigo Caio, na lateral direita, Isla, na lateral esquerda, Felipe Luiz, mais à frente os dois volantes, Gerson e João Gomes, tendo em vista que o Willian Aron ainda se recupera de uma lesão na coxa direita, tá bem avançada essa lesão, mas é improvável que ele venha jogar essa partida contra o Bahia, embora exista a possibilidade disso acontecer, caso não aconteça ele volta contra a equipe do Fortaleza no próximo final de semana, no sábado mais precisamente, é, mais à frente a dupla de meias, Arrasca e Terverton Ribeiro, e lá na frente no ataque os nossos demolidores, né, a nossa dupla inesquecível, Gabigol e Bruno Henrique, que são como queijo e goiabada, goiabada e queijo, né, é uma coisa impressionante a energia que tem, né, esses dois juntos, né, Bruno Henrique e Gabigol, cara, é uma coisa surreal, então essa deve ser a provável escalação do Flamengo pra enfrentar a equipe do Bahia e não tem nem que tomar conhecimento, o Bahia tá um pontinho, três pontos ali da zona do rebaixamento, é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, então tem que entrar com sangue no olho, quem quer ser campeão brasileiro, com todo respeito à equipe do Bahia, que é bicampeão brasileira, mas tem que vencer, tem que vencer o Bahia do indicado, não tem desculpa, se não vencer a gente vai largar o Amarisa, a gente vai largar o Serol aqui, entendeu, a gente vai quebrar tudo aqui, vai fazer um fuso à loucura, entendeu, porque tem que vencer, tem que entrar com sangue no olho, tem que ir pra cima desses caras, beleza, continuando na pauta campeonato brasileiro, mas agora a gente vai comentar aí sobre uma alteração de data que foi causada pela detentora de direitos de transmissão do campeonato brasileiro, a senhora Rede Globo. Vocês, todo mundo sabe que o Flamengo tem um jogo a menos, né, a partida essa contra o Grêmio em Porto Alegre, foi adiado por conta de um conflito de datas que o Flamengo teria com o Grêmio, o Grêmio ainda disputava Libertadores, disputa a Copa do Brasil, então não teria data pra enfrentar o Flamengo. Teria se jogasse que nem o Flamengo jogou contra Goiás e Bragantino no Maracanã, em menos de 48 horas, né, em 48 horas, mas a gente sabe que o Flamengo foi o único bobo que caiu nessa conversinha aí e jogou em menos de 48 horas. Pois é, o que que acontece, nação? O jogo entre Flamengo e Grêmio seria no dia 27 de janeiro, tá? Agora, a partida entre Flamengo e Grêmio vai ser no dia 28 de janeiro. E isso, no meu ver, é ruim para o Flamengo. Por quê? Se a partida fosse no dia 27, terem um intervalo de mais ou menos 3, 4 dias para o jogo contra o esporte, que é no dia 31 de janeiro. Com a partida passando para o dia 28 de janeiro, agora nós teremos um intervalo de 3 dias, dia 29, dia 30 e dia 31. E tem que ver o horário, porque dependendo do horário que é esse jogo, Flamengo e Esporte, 5 horas da tarde, e o Flamengo e Grêmio é 7 horas. Ou seja, a gente vai entrar em campo em menos de 3 dias, né? Porque não vai bater 7 horas, vai bater 7 horas depois do jogo. Então, em 2 dias e alguma coisa, a gente vai jogar 2 partidas. O que é prejudicial. Por quê? O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no dia... Tá aqui, ó. Flamengo e Atlético Paranaense no dia 24. Mas aí, a partida do Atlético Paranaense, até a partida contra o Grêmio, tem 3 dias certinho, porque o jogo contra o Atlético é 5 horas na Arena da Baixada. E o jogo contra o Grêmio só é 7. Então, tem 3 dias certinho. Agora, do dia contra o Grêmio, dia 28... Não, na verdade tem 4 dias. O jogo contra o Atlético Paranaense é dia 24. Recapitulando. O jogo contra o Atlético Paranaense é dia 24 de janeiro. E o jogo contra o Grêmio é dia 28. Ou seja, tem 4 dias de intervalo entre esses dois jogos. Só que, agora, do dia 28 ao 31, tem menos de 3. Porque não vai bater as 24 horas. Porque o jogo contra o Grêmio é 7 horas. E o jogo contra o Esporte é 5. Vocês estão me entendendo? Vocês entenderam o raciocínio? Então, vai faltar 2 horas pra bater 24 horas. Então, isso é prejudicial ao Flamengo. Essa mudança de taberno. Vocês estão me entendendo? E isso só acontece com o Flamengo. Porque com os outros clubes é uma coisa, assim, impressionante. O São Paulo, então, esperou até o São Paulo ser eliminado da Sul-Americana pra marcar os jogos do São Paulo. E tem outra. Eu quero saber onde tá o senhor Carlos Sereto pra falar que a tabela favorece o Flamengo. Por quê? Olha só isso aqui. O Flamengo pegou o Atlético Paranaense fora no dia 24. No dia 27, o Flamengo pegou o Grêmio fora de casa. E no dia 31, o Flamengo pegou o Esporte fora de casa. Então, são 3 jogos fora de casa do Flamengo, seguidos. Seguidos. Que o Flamengo vai jogar fora do Maracanã. Então, eu quero ver o senhor Carlos Sereto e os outros jornalistas aí falarem que o Flamengo tá sendo favorecido pela tabela. Cadê agora? Sumiram, né? Isso aí não vão falar. Não vão botar em pauta de programa. Aí bota lá no GC. Flamengo está sendo favorecido? Bota aí. Flamengo está sendo prejudicado? Aí vocês não colocam, né? Não tem pauta pra isso, né? Complicado o nosso jornalismo. Complicado. Depois pega o Vasco no Maracanã e depois já sai pra pegar o Bragantino. Complicado, meu parceiro. Vamos lá. Comentando agora sobre os atletas que... Isso aqui é importante. Tá? O Flamengo protegeu literalmente os seus atletas nesse ano de 2020. Principalmente os da base. Pra vocês terem noção, o Flamengo renovou o contrato de cerca de sete garotos da base nesse ano. E botou a multa lá em cima. Renovou o contrato do Daniel Cabral. Renovou o contrato do Hugo. Renovou o contrato do Lázaro. Renovou o contrato do Ramon. Renovou o contrato do Natan. Vamos lá que tem mais. Renovou o contrato do Gabriel Noga. Vamos lá que tem mais. E de outros atletas aí. Então, os atletas que o Flamengo renovou o contrato. Gabriel Noga. Natan. Ramon. Lázaro. Hugo Souza. Daniel Cabral. Então, todos esses atletas aí, que eram da categoria de base do Flamengo. Ainda tem o Diego Alves, né? Que não é da categoria de base do Flamengo. O Flamengo conseguiu renovar o contrato. E colocar a multa lá em cima. Tirando do Diego Alves. Diego Alves, né? Já é veterano. Então, ele... Meio que tem uma cláusula, né? Não sei se vocês sabem até dessa cláusula aí. Existe uma cláusula no contrato do Diego, tá? Que ele pode sair pra Europa de graça. Caso venha uma proposta da Europa. Eu não sei até se... É parecida, né? Uma cláusula até parecida com a do Rafinha, né? O Rafinha também, na época, saiu do Flamengo pra Europa de graça. Ah, Matheusinho. Tá aqui, ó. Mais o Matheusinho. Também teve seu contrato renovado. Então, recapitulando aqui dos garotos. Daniel Cabral, Hugo Souza, Lázaro, Matheusinho, Ramon, Natan e o Gabriel Noga, tá? E todos esses jovens, esses sete jovens, mais o Diego Alves, tiveram seu contrato renovado. E sobre os jovens, os jovens foram colocados uma multa lá em cima. Bom, na sua, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Saudações de Bruno Negri. Me segue no Twitter e no Instagram. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, galera. Valeu!